Música Bom, meu nome é Michael, meu pai me colocou como Michael, mas a maioria do pessoal me chama de Michel. Também rola aí o Mikael, o Michael, o Miguel, no final é tudo igual. Eu sou de Minas, Poços de Caldas, Minas Gerais, interior, diviso com São Paulo. A gente se considera mais paulista do que mineiro, tanto que o sotaque puxa um pouco para o interior paulista. Nasci e morei em Poços de Caldas até por volta de 7 anos de idade, porque eu saí de lá na primeira série, quando comecei a primeira série, antes do meio do ano, fui morar em São Bernardo do Campo, São Paulo, com meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram, então pequeno já tive essa, vamos dizer, meio que um trauma, né? E fui morar com meu pai, minha avó e minha tia em São Bernardo do Campo. E lá morei até 13 anos de idade quase, mas sempre desejei voltar para minha cidade natal. Porque São Paulo, pelo menos onde eu morava, era um pouco violento, perigoso. Minha vida era da escola para casa, escola para casa, escola para casa. Então eu não tinha amigos, não saía na rua, vivia trancado praticamente. E sempre quis voltar para Minas, né? A gente brincava solto pela rua, faz o que quer, fica até de noite brincando de polícia ladrão, aquela coisa toda. E quando eu tive lá meus 12 anos de idade, que eu tirei minha identidade, eu já achei que eu era dono de si, né? Falei, eu vou voltar para minha terrinha. Liguei para minha mãe e para o meu tio, falei, vem me buscar. Eles foram me buscar. Saí de lá meio aos trancos e barrancos e fui de volta com a roupa do corpo. Chegando lá, tive apoio da minha família, né? E meus primos foram quem me deu roupa, algumas vezes me deu até um lugar para morar, porque minha mãe também não tinha muita condição, morava na roça. Então eu vivi muito tempo só com roupa emprestada, comendo e bebendo em casa de parentes, né? De empréstimo, né? Dependendo um pouco da boa vontade de todo mundo. Não tive muito como... sempre gostei de estudar, mas não tinha como estudar, porque ou eu trabalhava ou eu estudava. Nessa idade já comecei a trabalhar, como na época era guarda mirim. Entrei já com essa idade e comecei a trabalhar numa padaria e peguei o gosto pelo trabalho, sabe? Por ganhar meu dinheiro e começar... o meu maior prazer é chegar em casa e ajudar a minha mãe, né? Dar um dinheirinho em casa. Depois ela veio para a cidade, porque eu comecei a trabalhar. Eu consegui vir para a cidade. Aí comecei a ajudar ela, minhas irmãs, né? Eu sou o filho único homem, né? Tenho três irmãs. E a partir daí eu peguei o gosto, como diz, pelo trabalho. Só que eu sempre fui, desde pequeno, fuça, né? Eu sempre gostei de desmontar as coisas. Desmontava, sobrava aquilo muito de pé, não montava mais, né? Detonava tudo, só estragava. E o meu prazer em manutenção já veio disso. E tive um sorte também, a partir daí um pouco de sorte, porque conheci as pessoas certas, né? No caso, na época eu trabalhava, eu já com 13 para 14 anos, trabalhava numa floricultura. Antes disso eu já fui mascate, vendi roupa na rua, já tinha sido servente de pedreiro. Trabalhei na padaria, como eu disse, aí fui para a floricultura. Trabalhei lá e conheci um pessoal que tinha uma refrigeração. Fiquei amigo e fui trabalhar com eles, né? Já me encheram os olhos. Não, você vai aprender uma profissão, você vai ser alguém na vida e tal. E fui. E gostei daquilo lá, né? Da refrigeração. Só que na época a gente mexia muito mais com máquina de lavar linha branca, né? O ar-condicionado para a gente era o ar-condicionado de janela, esses antigos, né? Quando apareceu o primeiro split lá, parecia uma coisa vinda da NASA, né? Mas eu gostei muito do ar-condicionado e estou até hoje. Agradeço muito ao meu ex-patrão que me ensinou tudo que eu pude aprender quando jovem, principalmente porque ele era um cara muito detalhista, um cara muito preocupado com os detalhes. E eu via ele trabalhar, eu virei a sombra dele, onde ele ia, eu ia atrás. Ficava até tarde da noite com ele, jantava, almoçava na casa dele. Virei uma perturbação para ele, né? E aprendi muito com ele, tanto detalhe que ele gostava e tal. E eu me viciei nesses detalhes, né? Virou meio que uma doença também. Eu sou muito detalhista, muito autocrítico. Isso me ajudou muito a me desenvolver, porque não tinha, nessa época, internet, não tinha celular, não tinha nada. Então a gente lia muito e aprendia com quem estava próximo, né? No caso foi ele, então eu dei sorte. Eu falo que eu dei um pouco de sorte de ter conhecido ele e juntou o útil ao agradável. Bom, então com 15 anos praticamente eu comecei nessa área, né? Gostei dessa área. E como não tinha muito, como eu falei, muita informação, não tinha internet, não tinha nada, eu dependia muito do patrão para isso e eu queria crescer, né? E ele não podia passar muito mais do que ele conseguia, porque ele também, da mesma forma, era carente de informação. Mas como ele era um professor, então ele tinha muito para ensinar, né? Professor de elétrica, no caso, mas da refrigeração em si ele não conseguia, porque ele também era carente dessa mesma informação. Então eu queria, de toda forma, crescer, expandir. E fui para uma outra empresa, eu trabalhei nessa empresa, quando eu comecei eu trabalhei cerca de 3 anos, aí fui para uma outra empresa que já me prometeu um horizonte mais amplo, né? Comecei ali e realmente, na verdade não foi por conta dessa empresa em si, mas da época que eu entrei nessa empresa que esse horizonte um pouco começou a se abrir. Foi onde eu conheci o Split, né? O ar-condicionado que a gente conhece hoje. E peguei mais gosto ali, já de cara já me jogaram lá em umas máquinas maiores também, que eu nunca tinha visto, tive que quebrar a cabeça, aprender muita coisa sozinho, perguntar para alguém que às vezes aparecia por ali, né? Que trabalhava com isso, então foi muito sofrido isso. Então a minha trajetória foi essa, aprendendo um pouco sozinho, né? Depois, quando veio a internet, já se difundiu mais, principalmente no interior, que é mais difícil, aí eu comecei, através da internet, também a melhorar bastante o meu conhecimento. Entrei numa outra empresa depois, né? E essa empresa me proporcionou meios de conseguir fazer cursos. No caso, eu fazia curso em várias fábricas, né? E pegava a experiência dessas várias fábricas e agregava no meu conhecimento e desenvolvia a minha técnica de fazer o trabalho, né? Absorvendo informações diversas. Então, com aquele frenesi todo, né? De internet, todo mundo posta vídeo ou assiste vídeo, eu sempre tive desejo de, não falo ser reconhecido, mas assim, ajudar de alguma forma. Meio que deixar um legado para minhas filhas, para minha família, para minha mãe, né? Pensando nesse mundinho pequeno. Para mim, a importância maior é a família. Então, deixar, eu não pude estudar da forma que eu gostaria, mas eu quis deixar um legado. Sempre procurei trabalhar da melhor forma possível e sempre tive o sonho de que alguma empresa visse o meu trabalho. Só que para ver o meu trabalho, sem internet é impossível, né? Então, assim, a partir desse boom da internet que eu consegui, comecei a colocar alguns vídeos, a princípio, falando um pouco sobre ferramenta, sobre o jeito de eu trabalhar, como adaptar isso ou aquilo. Isso faz já uns 5 para 6 anos, quase. Eu comecei nos primeiros vídeos, né? E peguei o gosto ali também por fazer vídeo, porque eu comecei a interagir com o pessoal e ver que tinha muita gente carente do assunto, né? Que de alguma forma, como eu lá no passado não tive condição de ter esse conhecimento de forma mais facilitada, eu não quero o mesmo mal para os outros. Então, eu quis dispor do meu conhecimento e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Bom, a LG entrou na minha vida, meio assim, postando os meus trabalhos. Os colegas que já faziam parte do esquadrão, que a gente já se conhecia até um pouquinho antes do próprio esquadrão, né? Viram no meu trabalho aquilo que eu gostaria que meu sonho era isso, né? Alguém ver do meu trabalho, ver o que eu tinha para oferecer, se é que eu tinha para oferecer, e me chamar para alguma coisa, participar de algum grupo, de alguma, vamos falar assim, um grupo, né? Participar de um grupo que formasse opiniões sadias, né? Que pregasse a verdade, que ensinasse coisas corretas, né? Não só falar sobre marca, sobre marketing, né? Mas que realmente vendesse uma coisa verdadeira. E assim, a LG veio através desses colegas, né? Com certeza eles me indicaram, né? Falou, olha, tem o Michel lá, tal, de Minas, assim, faz o trabalho dele assim, assim, assado. E a LG viu vantagem aí em me ajudar nessa parte e me deu essa chance, né? Foi quando o Anderson Bruno me ligou num sábado, eu estava lá ralando com máscara, fazendo higienização no ar lá. Ele aí está preparado para participar do grupo que vai mudar o mercado de refrigeração, de climatização? Falei, ó, você está brincando, né? Não, você acha que eu vou te ligar, cara? Eu vou te ligar uma hora dessa, num sábado, para te falar mentira? Falei, não, eu estou brincando, eu acredito sim, vamos embora. Ele falou, então te prepara que o pessoal vai te chamar aí logo e você faz parte do esquadrão. Para mim foi uma realização, né? Muito grande. A primeira pessoa que eu contei foi minha esposa, que estava do meu lado me ajudando no trabalho. Eu falei, você não acredita, quem que ligou agora? Aí ela tinha ouviu a conversa, estava perto, falou, eu ouvi a conversa. Aí me abraçou, me parabenizou, né? Ficou feliz porque ela, que nem foi perguntado para mim, se ela me apoia para viajar e tal. Ela me apoia, tenho certeza que ela fica com vontade de ir junto, né? Mas tudo tem a sua hora, né? Ela me ajuda muito nisso também, com todo o apoio. No trabalho e também no apoio moral, né? Bom, para mim o que me marcou foi o dia que a gente foi realmente lá no prédio da LG, né? E aí eu sentei ali, aí chegou aqueles coreanos lá e tal, aí caiu a ficha, né? Eu falei, não é possível que eu, para quem estava com a roupa do corpo quando moleque, né? Agora eu estou aqui dentro de uma multinacional e mostrando meu trabalho para os instaladores do Brasil todo e quiçá do mundo todo, né? Para mim isso marcou muito, né? Isso aí não vai sair da minha memória nunca. Realmente é um sonho realizado, né? Já sei que eu tenho um legado já para elas lá, para a minha família toda, com certeza. Minhas irmãs, minha mãe, minha esposa e filhas. Então meu pai, se estivesse vivo, não tinha juízo na cabeça, mas tenho certeza que ele estaria muito feliz. E esse sonho eu alcancei, mas eu com certeza aspiro mais, né? Mas o que veio agora é lucro. O que veio agora é vantagem, né? Graças à LG eu consegui alcançar esse sonho. Fui, de certa forma, visto e reconhecido, né? Por esses amigos que compartilham do mesmo sentimento que o meu, que é importante também. Eu estar em um grupo que quer a mesma coisa que eu quero. Levar informação, receber informação, fazer essa troca, entendeu? E está sempre evoluindo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que acredite sempre no seu sonho, porque tudo tem que começar de um sonho. Só que nunca pule etapas, sempre faça o melhor, sempre procure o melhor que você para poder aprender, para poder se tornar uma boa pessoa, um bom profissional, em todos os sentidos. Então nunca pule etapas, seja detalhista o máximo que você conseguir, tenha a mente aberta para poder conseguir aprender e aceite sempre opiniões para você conseguir chegar lá.